Fala galera, Pip e Toys na área e esse vídeo é um vídeo diferente, né, que eu tô estreando agora esse tipo de vídeo. A gente vai falar sobre os lançamentos da linha SH Figuarts pro ano que vem. Trouxe aqui algumas figuras pra acompanhar aqui durante o vídeo, que são aqui o pessoal do Dragon Ball Z e também do Star Wars, que são os principais lançamentos aí da SH Figuarts, aqui atrás também tem dois caras de Urimim. Tem muita coisa aí, com certeza vocês já viram o que foi mostrado lá na Machinations, uma das principais feiras do mundo sobre action figures, né, que acontece lá no Japão. Se você é completista da linha de Dragon Ball Z e de Star Wars, você tá com um problema pro ano que vem, porque vem muita coisa por aí, você vai ter que dar um jeito aí de se virar pra arrumar grana pra pegar, cuidar mais com esse dólar do jeito que tá. Bom, vou mostrar pra vocês agora o que que vem por aí então da linha Dragon Ball Z e da linha Star Wars e algumas outras figuras que não são desses universos, mas também que foram anunciadas por a linha SH Figuarts. Vamos conferir? É, galera, vamos começar falando do universo de Dragon Ball. Aí tá o display com todos os Gokus que já foram lançados até hoje, são bastantes, né, variações. E vamos falar primeiro aqui do Kid Goku, né, que é o Goku na versão que apareceu no primeiro anime, Dragon Ball. Ele pequeno ainda, quando ele nem voava, ele precisava da nuvem voadora, tá aí. Achei ele meio cabeçudo, né, meio grande em relação às outras versões do Goku, mas parece ser bem bacana. Tá aí, ele em cima da nuvem voadora. Vão lançar também aí o Goku adulto na fase Dragon Ball GT, que ele usava esse kimono amarelo e azul. Nada mais era do que um Goku normal com esse novo visual. E também apresentaram aí o Goku Super Saiyajin 4, né, que já tinham mostrado anteriormente, mas nunca mais falaram nisso. Mostraram ele aí novamente, vamos ver se eles lançam dessa vez. Também mostraram aí o Goku Deus, que apareceu no filme que lutou contra o Bios, né, de cabelo vermelho e olhos vermelhos. Uma versão mais magra, o que parece. E por fim, vamos falar aqui do Goku que apareceu na final do Dragon Ball Z, né, ele apareceu de asa, ele com uma auréola, eles representaram aqui muito bem. E agora passando já pro Porunga, achei sensacional essa figura, que é o Deus Dragão do planeta Namekusei, muito grande, todo articulado, muito legal. Junto ali do lançamento Vegeta Super Saiyajin 3, que apareceu num jogo, nem apareceu no desenho. Parece que tá incrível a figura, também tá de auréola, cara do Vegeta, né. Também vamos lançar um novo Trunks, depois que ele treinou com o Vegeta, já usando aí o uniforme do Vegeta, com cabelo maior, né. Tanto na versão Super Saiyajin, já com esse cabelo espetado, quanto na versão cabelo roxo. Ficou bem legal, parece que tem articulações novas nas pernas. Já passando aqui pro Whis, né, que vão lançar agora, ele é o treinador do Bills. O Bills já tinha sido lançado, já foi, na verdade, mostrado, né, dá pra ver aí, a figura ficou muito legal. Pretendo pegar um, ficou bem representado mesmo. E aí já resolveram lançar o Whis, uma figura, um visual diferente, ficou, assim, do meu ponto de vista, bem parecido com o personagem. E agora, o irmão do Bills, que é o Champa, que é do Dragon Ball Super, a continuação do Dragon Ball Z, anunciaram aí essa figura, como se fosse um... Ele é um irmão gêmeo, né, então ele é como se fosse um Bills, só que gordo. E também a treinadora dele, que é a irmã do Whis, que é a Vados. Ela aí, o visual bem parecido do Whis, só que feminino, né, mais feminino. Já passando aí pro universo Star Wars, a gente já viu o Chewbacca, o Han Solo, o Luke Skywalker na versão New Hope. Também vemos ali os robozinhos C-3PO e R2-D2. Vão vendo o detalhe aí, o Luke e o Han Solo, parece que estão incríveis essas duas figuras. Agora já olhando de perto o C-3PO, também tá muito bacana, bem feito, bem retratado, totalmente detalhado. E agora dando uma olhada mais de perto no Luke, o Luke também tá incrível, essa linha de SHF-4 da Star Wars tá sensacional. E aqui o Luke que aparece no display, que ele tem uma cabeça alternativa, né, de capacete, aí dá pra vocês verem no detalhe. Anunciaram também o Mace Windu, personagem famoso e muito importante na saga, olha como é que ficou. Também mostraram ninguém menos do que General Grievous, olha só. E o Obi-Wan Kenobi também, mostrado aí pra linha do ano que vem. E já passando aqui pro universo dos Vingadores, o lançamento aí do Tony Stark. Olha aí, fizeram um display nele na frente, né, do hall de armaduras dele. Achei, pô, muito legal. A gente tava precisando de um Tony Stark, visual SHF-4, então, mais do que bem-vindo. Vamos olhar aqui no detalhe, olha como é que ele tem as peças intercambiáveis, pra mostrar como se ele estivesse vestindo a armadura, né, aqui as botas e partes das luvas. Muito legal, também anunciaram aí um Hawkeye, né, o gavião arqueiro, com visual do filme. Parece que tá bem interessante essa figura. E uma Viúva Negra, que também foi anunciada, só que eu não curti muito a cara dela, não. Ela tá com uma cara meio estranha, acredito que eles ainda vão melhorar isso. Eles mostraram também o Hulkbuster, já tinha sido mostrado, mas... Acho que vale a pena a gente ver no detalhe que essa figura é incrível, surpreendente. Mas imagina o preço disso, né. Já estão em ideia de como é que ele vai vir caríssimo. Saindo do universo Vingadores, indo pro universo Pokémon, eles anunciaram o Pikachu na linha SH Figuarts. Achei muito legal, figura com algumas cabeças aí, diferentes. Vamos ver como é que vai ser o resultado final. E pra finalizar, eles anunciaram, isso já tinha sido anunciado antes, um Fred Mercury. Achei muito bacana, eles já fizeram, né, o Michael Jackson. E acho que tem tudo a ver continuar nessa linha de cantores aí. Acho que a figura tá sensacional, cheia de detalhes, cabeças extras. Sem dúvida, mais um ótimo lançamento pro ano que vem. E aí, o que você achou? Muita coisa bacana, né. Tem muita, mas muita coisa legal, muita coisa que eu quero. Felizmente não dá pra gente pegar tudo, mas com certeza vários desses eu vou tentar trazer pra cá pra gente fazer o review. Pretendo fazer mais vídeos desses, falando aí do universo de Action Figures, dos lançamentos. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, dá o seu like aí, isso é importante pra gente. Faz o seu comentário, a sua crítica. Não deixa de curtir lá também o nosso Facebook. E é isso, vou ficar por aqui. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho